e salve 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 né todos aí do meu canal aí né gente nirvana tag né gente então gente eu vou aqui as novidades né gente que o avac life lançou então gente vamos lá né para a primeira novidade aqui né eu vou tá entrando aqui calma aí na loja e vamos ver aqui visite-se de acordo com suas próprias missões ok não sei se isso aqui alguma novidade né gente mas depois a gente vê isso aí sempre chega notificação aí quando eu tô gravando e vamos aqui né gente vamos aqui ó as novidades a gente tem bastante novidade aqui tem algumas pessoas que falam aí que eu não falo muito sobre as asas né gente as asas eu às vezes eu gosto assim mais ou menos de falar né gente porque eu sou daquele tipo que não curto muito aquelas asas só para dizer que tem uma asa caríssima né gente e não fica adequada muito com o avatar eu sou do tipo de cara que gosta daquelas asas mais pá que combina comigo e tal né gente então é por isso que eu não foco muito em asas mas eu vou tá mostrando aqui as novidades das asas aí para vocês né gente vou dar aqui um pouco minha opinião essa aqui ó gente com certeza aí se fosse para eu usar né até que eu usaria né esse tipo de asa aí eu usaria sim nude então ela tá aí por 25 mil né é uma asa nova e essa aqui de anjo né gente ó com certeza aí também né tá 19 mil aí eu usaria também né usaria né show de bola aí vamos para segunda aqui essa segunda aqui a preta né gente com certeza aí também chovei eu usaria no dia e e vamos a outra asa aí gente que também é nova essa aqui também eu usaria gente eu sou do tipo que gosta das asas assim ó pequena né sem aquilo lá gigante né gente tá gosto assim desses tipo de asas assim né que combinem essa eu usaria essa aqui também a gente que é do mesmo tamanho né em outra cor também 19 mil aí praticamente 20 mil essa aqui ó gente muita gente aí queria que eu falar sobre essas asas aí né esses galho e tal essa aqui gente eu não usaria né eu não usaria né de 0 a 10 aí gente eu vou dar uma nota 5 aqui para essa asa viu vou dar um 5 aqui para essa asa né gente essa aqui ó gente um eu eu achei ela até fofinha não achei ela feia mas simplicante eu não usaria né eu não usaria né de 10 de 0 a 10 aí eu daria um 8 nessa asa mas eu não usaria ok gente essa aqui outra eu mais ou menos eu também não usaria essa asa aí de 10 a 0 aí gente eu dou um 9 aí nessa asa mas eu não usaria ok e essa aqui também ó gente eu achei ela até fofinha não achei ela feia mas simplesmente aí gente eu não usaria tá gente mas de 0 a 10 eu vou dar um 10 quem usa e gosta ok mas no meu particular eu não compraria para usar né gente isso aqui é o que mochila de jato né gente essa mochila aí poderia comprar né gente para poder interagir com alguma coisa acho que é uma mochila nova né gente lembrando que eu tô mostrando tudo novo aqui na loja tá gente isso aí eu compraria assim para interagir com alguma coisa e etc e aqui ó gente é os novos peru e muita gente muita gente tava perguntando aí ah não vai falar dos novos peru e etc né gente aí ó tá aí os novos peru com certeza eu vou comprar né gente todos eles se lançou dois ou três né com certeza aí ó que gracinha né gente ó tem esse esse igual a galinha né na cor preta e na cor castanha né gente show de bola aí é as novidades também tem um branquinho a gente gracinha muito fofo aí os peru e agora aqui é os óculos né gente né gente ó os óculos aí também que lançou deixa eu ver aqui se tá na categoria de as coisas novas tá sim isso aí é os óculos que lançou também lançou esse aí ó gente que você fica com ele na mão lembrando que eu tô mostrando todas as novidades tá gente que lançou aqui no avac live lançou essa maleta vamos aqui para outra novidade a maleta assim ó nessa cor opa lançou aqui um telefone né gente gravador olha telefone bem chique aí hein gente por mil avacões show de bola apesar que tem um aí de sete e pouco né gente isso aí eu gostei pretendo comprar tem esse relógio aí também que lançou 399 baratinho nossa esse negócio aí nunca usaria não critico ninguém que for usar mais de galho né gente nossa não usaria no dia e e aqui as luminárias né gente que lançou aí ó para as pessoas arrumar suas casas né gente olha esse banco aí que eu já falei em outros vídeos né gente ó essa banheira interativa aí que é show de bola aqui ó aqui enche de água ó muito show de bola eu gosto das coisas assim interativa porque fica mais realista essa cama aí com certeza eu compraria cama bem bonita aí de madeira né gente também compraria essa mesa né gente lembrando que isso aí são tudo daquelas novas salas que lançou na gente ó conjunto de livros né um ó escapulário aqueles negócio de 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 luz baú vamos ver aqui só tá na parte de de coisa ó vamos ver aqui baú parei no baú né gente vamos ver aqui ó guarda-roupa escrivaninha que essa escrivaninha aqui que lançou a gente também ó que é interativa né gente muito show de bola aí lançou essas cadeiras esses bancos né gente essas paradas aí cadeira de balanço lembrando a gente que é tudo interativo aqui olha gente esse chuveiro aí com certeza eu compraria muito show de bola aí esse chuveiro interativo também compraria aí essa cadeira aí de balança a gente mitando uma que eu tenho aqui na varanda para tá se balançando né gente só que essa é mais chique do que a minha né gente outros sofá outro negócio ali de balanço para você interagir com duas pessoas né gente e algumas ações aqui também lançou né gente ó tô numa ligação show de bola a gente gostei demais aí das interações das interações na dações essa aqui é o viva voz a gente pra eu que fico com o telefone na mãe 24 horas né gente é show de bola aí gostei né gente depois eu vou ver se eu compro todos eles olha papo sério todo sério ali falando espelho de selfie show de bola ligação tensa isso aí é para mim né gente minha namorada já está estressando né gente aí eu fico assim ó deslizando o dedo que gracinha né pô eu amei gente pô vou querer todas essas interações chamada de vídeo a gente fazendo chamadinha de vídeo aí o bebê agora essa aqui é captura do momento a gente com o telefone na mão capturando poxa vaca tá de parabéns a gente e agora vamos por tão sonhado aí né gente conjunto de animação muita gente aí comentando aí sobre o novo conjunto de animação né gente falando aí ah e os conjuntos e pá eu com certeza aí vou adquirir todos dois né gente como vocês sabem eu gosto de ter todos os conjuntos e depois quando eu comprar com certeza eu vou vir mostrar para vocês aí na ação tá gente hoje eu vou mostrar na loja e vamos lá né ver como é que o dia se comporta aí né gente esse conjunto aqui é o atraente com certeza é para as meninas tanto para menina como para rapazes né gente que eu não julgo os rapazes aí que gosta de usar sabendo que a gente tem que respeitar todos na gente então fica deitado assim né gente show de bola vamos ver aqui o correndo ó o correndo né gente se correndo aí é bom para você ir para o Egito né gente vamos ver aqui o sentado né sentado tá bem aqui charmoso né o charmosa e vamos ver aqui né gente o andando o andando tá bem bem charmosinho bem charmosinha né gente ó gostei show de bola aí 0 a 10 10 para esse conjunto e vamos lá né gente agora esse daqui é o suave né gente acho que esse aqui é para os rapazes né isso aqui com certeza aí eu vou usar ele bastante tempo aí quando eu ter que eu já gostei eu gostei dele gente ó o deitado né deitado aí suave né show de bola correndo igual das meninas né gente ou também dos rapazes tanto faz quem vai usar o sentado né gente tá ali pensando todo meio charmosinho agora vamos ver aqui o andando né gente é o andando né gente o andando ele tá meio né ele tá meio assim parece que ele tá meio cansado tá meio com as coisas meio apertada né gente parece que ele tá andando todo apertado assim que tá incomodando né mas suave né mas eu gostei gostei demais se fosse para escolher aí dos meninos ou das meninas né ou tanto faz né eu escolheria logo de cara esse né gostei desse também então gente esse aí o avac lançou aí dois conjuntos de animação né gente show de bola aí adorei né gente lançou logo dois conjuntos dois conjuntos de vez aí de animação gostei demais e vamos ver aqui né gente as outras novidades lançou isso aqui que que é isso hein gente mesa leise nossa gente olha mesmo cinco mil avacões gente nossa senhora hein lançou aqui essa fantasia né gente eu não mostrei ainda ó lançou tanto para as meninas como para os rapazes tá gente ó esse trajeto aqui ficou bonitinho né todo apertado magrinho esse é o novo conjunto da icon gente tanto lançou para as meninas como para os rapazes né gente show de bola aí para ir para uma ocasião bem chique ó esse aí esse aí não é da icon mas é um terno vip show de bola esse aqui também a gente muito show de bola também gostei demais show 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 mesmo e essa outra asa aí né gente se eu fosse de essa aqui voltei para o primeiro chovei gente se eu voltei para o primeiro é voltei então é tipo as asas ali que eu falei então gente foi todas essas novidades aí que eu queria mostrar para vocês aí né gente tanto conjunto de animação como todas as novidades que lançou aí no avac life tá gente espero que vocês tenham gostado né gente tenham curtido antes de você sair aí gente deixa o joinha aí para fortalecer lembrando gente aqui na loja a gente que os novos apartamento aí ó tá tudo 50% né gente aproveita aí é black fire né gente ó tá todos aí a maioria aí alguns desses né gente o dallas eu acho que alguns desses aí eu já tenho aí na conta do canal né depois eu vou fazer um tour aí mostrando alguns devagar mostrei um na live que é no canal aí de gusti né gente quem não foi lá não viu foi essa aqui ó casa da fazenda dallas tá gente eu fiz um tour tá aí no meu canal secundário gente qual é meu canal secundário de gusti tá gente que às vezes eu tô fazendo live lá quem não é inscrito lá gente corre aí escreve lá que eu vou fazer o tour depois pela rua cara e o drive né mas eu tô deixando as lives lá tudo salvo ok gente e aí é isso aí ó então aproveita aí gente esse desconto aí de 50% até a rua cara aí ó 329 a gente tudo baratinho a gente essas casas aí de 50% aí que tá no avac então aproveita aí a promoção black fire e corre aí para adquirir as tuas coisas aí né gente e é isso aí então é isso aí gente vou finalizar por aqui não esquece de ir lá no meu estragã não esquece aí de ir no meu canal secundário no meu facebook eu vou deixar tudo aí embaixo tá gente pra vocês dizerem ah cadê o link então tá tudo aí embaixo só clicar aí lá e e é isso aí um forte abraço aí no coração de todos todos fique toda na paz e até o próximo vídeo o e aí e aí e aí